Olá, muito obrigado. A gente estava lá no Rio de Janeiro, você está pegando uma piada. A gente está falando no meu nome. Mágica. Aí apelou o dia. A gente está fazendo o colegio. A gente está pensando no ar, a gente está até lá. E aí vai. E aí vai. E aí vai.